Muito bem, estamos de volta e olha só, foi retomado o pagamento pelo uso de carros próprios por parte de servidores do Estado. Sobre esse assunto eu converso com o Paulo Alceu, porque Paulo, olha só, esse pagamento não havia sido suspenso? Olha, Eldiane, eu acabei de receber agora à tarde essa informação por intermédio do Dr. Leandro, que me chamou muito a atenção. Existe um decreto do governo que determina a suspensão deste pagamento até o fim do período de calamidade pública. O período de calamidade pública vai até o dia 31 de dezembro. Esse é o decreto assinado pelo governador Moisés. Ou seja, essa indenização vinha sendo questionada e o Tribunal de Contas do Estado deixou bem claro que esse pagamento não poderia ser efetuado como vinha sendo efetuado, porque ele se transformou num penduricalho, ele se transformou num pagamento para engordar o salário e não para ressarcir gastos com servidores, tanto da auditoria, como da fazenda, como da procuradoria, como da defensoria pública, que usam o carro próprio para tarefas destinadas ao governo do Estado. O que o Tribunal colocou? Quem usar vai ser ressarcido, mas vai ter que comprovar que usou. A grande maioria não estava usando o carro, mas estava recebendo o dinheiro e engordando o salário. E isso não é correto. Isso é um deboche em relação a todos nós. E o que aconteceu agora? O governo voltou a pagar. O governo está pagando o que ele proibiu. O governo colocou de novo no contra-cheque dos servidores esses 4.700 reais como uso de carro próprio, que ele mesmo proibiu por um decreto. Agora, o que está acontecendo? Os procuradores, os auditores, o pessoal da defensoria pública estão querendo devolver esse dinheiro, porque eles não têm como comprovar que usaram o carro próprio. Por quê? Porque o governo determinou que o trabalho nesse período é trabalho remoto. Só se o governo está considerando que eles estão usando o carro do quarto até a sala, ou da cozinha até o escritório, dentro de casa. Pelo amor de Deus, o governo está contra ele próprio. Olha a desorganização. Eu ouvi agora há pouco. Agora há pouco. Líder é uma coisa. Chefe é outra. O governo tem um chefe. Ele não tem um líder.